Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia. Uma honra você me deixar entrar na sua casa, gratidão. Se inscreve no canal, o canal tá crescendo porque você está me ajudando a crescer. Deixe seu like, deixe seu comentário. É sempre importante pra gente ter engajamento. Turma, eu fiz um vídeo falando sobre a energia do Iku, que é a energia da morte. Então existem procedimentos aí pra gente fazer, pra gente fazer uma limpeza. Geralmente acontece em alguns casos com o nascimento de gêmeos, ou aquela mamãe que ela engravida, acaba perdendo o neném, aí engravida de novo, acaba perdendo o neném, e cria-se uma má sorte. Aí eu comentei que os indianos, em aspectos de mapa astral, têm uma energia chamada Mangala Dosha. Inclusive eu tenho essa energia aqui, que é uma energia da má sorte, que é identificada através da astrologia. O indiano, ele é muito aficionado em astrologia. Então, enquanto aqui no Brasil, sei lá, 20% e 30% dos casamentos terminam em divórcio, lá na Índia, a cada 100 casamentos, um vai terminar em divórcio, porque eles fazem uma pastral pra ter uma compatibilidade, pra você não separar. Então eu vou falar sobre a energia da má sorte do Mangala, que provavelmente você deve ter também, 40% das pessoas, das mulheres, tem. Então o Mangala Dosha é uma crença hindu, onde se acredita que pessoas têm o chamado, o defeito de Marte, por isso que é o Mangala, que é o Marte. Então, essa pessoa seria Mangálica, ou Mangalica, ou Manglic, eu tenho inclusive, tá? São pessoas que têm o Marte na casa 1, 4, 7, 8 e 12. Então, essas pessoas que têm o Marte na 1, 4, 7, 8 e 12, elas são impactadas e elas sofrem o Manglic, o Dosha, ou pessoas que têm sol na casa 8, como eu. Então se você tem sol na casa 8, ou Marte na 1, 4, 7, 8 e 12, a gente ainda seria considerado o Manglic, tá? Como eu disse pra vocês, 40% das pessoas têm isso. Isso dá a entender que eu, ou vocês, ou metade de quem tá assistindo a gente, nós seríamos viúvas, nos tornaríamos viúvas. E aí o que que acontece? Na Índia, quando você casa, agora não, né? Mas antigamente, quando morria o nosso marido, não tem um sistema de cremação que agora tudo mais é diferente, mas antigamente o cara morria, atiava-se fogo num barquinho e o cara ia pro Rio Ganges ou Ganges, né? Ele ia pra um barquinho, todo foguento, e a viúva ia com ele, vive, e botava fogo na mulher também. Então, imagina o desespero da menina sabendo que era uma Manglic, que ela era uma amaldiçoada por causa disso. Então, eles faziam esse ritual que eu vou ensinar pra vocês. Hoje não, hoje você tem, ela trabalha, ela estuda, ela se vira caso o cara morresse, né? Então, pra se evitar má sorte, essa jovem, ela iria casar com uma árvore, com uma bananeira, com um animal, ou com um pote chamado kumba. No caso do pote, a cerimônia era chamada de kumba-vivá, ou seja, casamento com pote. Então, as pessoas acreditam que assim você vai tirar a má sorte da tua vida. Então, quando um astrólogo vê um mapa como o meu, deixa eu pegar meu mapa aqui pra vocês verem. Eles olham, eles torcem o nariz, ó. Por exemplo, ó. No meu caso, eu tenho Marte, quer ver, ó. Ó. Ó, se você quiser tirar um mapa como o meu, assim, você vai no www.horoscopoifinastral.com Acho que até uma 5 que você vai fazer é gratuito. Depois vai aparecer uma coisa assim, olha, pra você começar a tirar, você vai ter que pagar. Que nem quando eu tiro os meus mapas, eu pago por mês pra ele, tá? Vem uma cobrança mensal no meu cartão de crédito. Mas assim, uma, duas, três, você não vai pagar. Por exemplo, o meu Marte, ó, o meu Marte tá na casa 9. Mas o meu Sol, eu tenho muita coisa na casa 8, tá vendo, ó? Eu tenho Sol na 8, ó, Mercúrio na 8. Muitos aspectos na casa 8 me dá o Manglic, tá? Então deixa eu voltar aqui, peraí, cadê eu aqui? Opa, aqui, ó. Então, um astrólogo quando vê o mapa, ele fala, isso aí é Manglic. Então ele já imagina que eu vou ser uma... Porque assim, quando você casa na Índia, a minha sogra vira minha mãe, né? Então eu não... Inclusive a gente não chama a... Que nem a minha nora me chama de sogrinha, eu chamo ela de norinha. Você não fala Mônica, né? E a minha nora, curiosamente, me chama de sogrinha, eu chamo a minha nora, eu não chamo a minha... Se eu chamar a minha nora de Luísa, é estranho, a gente chama de norinha e de sogrinha, tá? E lá, essa garota que tá casando, se torna praticamente filha da sogra, né? Ou seja, se eu fosse entrar numa família indiana, ela já sabe que eu ia ser a carne de pescoço da família, que eu ia ser a briguenta, que eu ia, não ia ser subordinada a ela, tá? Então eu traria muito desgosto pra aquela família. E eu tenho um gênio que eu sou meio mandona mesmo, né? Tanto que eu tenho a minha editora, eu tenho os meus funcionários, eu que comandei mesmo casada, eu que comandava tudo, é a nossa natureza, gente. Tem mulheres, eu faço muito mapa pra mulher, que ela é uma empresária, que ganha dez vezes mais que o marido, vai fazer o que é a natureza. Tem gente que é assim, tem gente que tem maridos que ganham mais e a mulher ganha menos, mas tem pessoas que as mulheres ganham mais que os homens, é paciência. Então se eu fosse indiana, o sacerdote astrólogo iria realizar uma cerimônia, o casamento, entre eu e uma bananeira, pra que essa maldição fosse passada pra bananeira. Isso tudo lembra muito a tradição do Iku que eu falei pra vocês. Algumas mulheres, por conta disso, ou do Iku, da história dos... Então, se você não tá entendendo do Iku que eu falei, vai alguns vídeos atrás, você vai encontrar. Escreve Iku, I-K-U, você vai entender o que eu tô falando. São... É a história das irmãs gêmeas, se morre o gêmeo, né, ou no ventre, ou se é a mãe que perde muitos filhos antes de você nascer. Seria a maldição do Iku. Então, tanto o Iku, os Abikus, ou os Manglics, eles teriam problemas como? São aquelas mulheres, embora lindas, estudiosas, inteligentes, não encontram namorado algum. São mulheres que só encontram homens agressivos. Mulheres que são constantemente traídas. Por exemplo, aconteceu comigo. Eu tinha minha editora. Eu abri minha editora, acho que foi em 80 e... 80 e... 84, se eu não me engano. 84 a 85. Aí eu conheci o pai... Eu conheci o pai do meu filho, o meu ex-marido, em 89. Aí eu chamei ele pra trabalhar comigo. Em dois anos depois que ele veio trabalhar, a gente já tava fechando a empresa de tanta dívida, de tanto problema, sabe? Então, só traz problema. Eu tinha uma... Super direitinho, tudo certinho. Ele veio trabalhar comigo, ele chamou um amigo dele, que era o Gore, virou o... Como é que chama aquele cara que cobra juros? Esqueci. A Jota. Virou uma bagunça a minha empresa. Ele quis abrir 100 franquias, as franquias acabaram não nos pagando. Sabe? Virou um... Sabe aquela pedrinha que vai atrás da pedrinha? Chegamos a abrir 100 franquias, foi maravilhoso. Essas 100 franquias acabaram não nos pagando, começamos a atrasar a gráfica, virou uma bagunça. Pagamos toda a gráfica, depois é tudo certo, tudo funciona, mas não conseguimos sustentar uma estrutura. Então, é aquela bagunça, gente. Esse tipo de homem que entra na tua vida e você tem uma vida super certinha na tua empresa, você chama ele pra trabalhar com você, ele destrói a tua empresa. um ano depois, manglick, tá? Você casa e fica endividada, você fala, meu Deus, antes de eu casar com esse cara eu tinha uma vida tranquila, agora eu vendi meu apartamento pra pagar a dívida, manglick. Marido ou você começa uma bebê, você fica numa tristeza profunda. No Brasil, essas pessoas dizem que é encosto, não é manglick. Então, se você tem sol na casa 8, por exemplo, eu fiz um mapa pra uma médica, geralmente quem tem sol na casa 8, como o meu, é médica, trabalha na área da saúde. Então, aquela enfermeira, aquela médica maravilhosa, aquela, sabe quem é manglick? A Anitta é manglick. Não precisa ser vidente pra perceber que ela é uma manglick, ela teria que fazer esse ritual. E o pai de santo é tão bom que não percebeu fazer o manglick pra ela aqui. Ela tem uma sorte no amor, a Anitta. Ela é manglick. Como o Logon Edé, eu também sou o Logon Edé. Então, por exemplo, você tem que ser, por exemplo, eu tô muito bem do jeito que eu tô com os meus pulinhos e tal, mas se eu fosse mais jovem, eu teria feito um outro caminho. Se eu conhecesse a astrologia do jeito que eu conheço, eu teria feito um outro caminho. Por exemplo, antes de conhecer meu marido, eu conheci um homem espetacularmente maravilhoso. e eu preferi meu ex-marido, eu devia ter ficado com outro, fui a boa que quis ficar com esse daqui. Manglick, Manglick faz péssimas escolhas. Então, antes de eu conhecer meu marido, eu conheci um homem, gente, ele tinha 3 mil imóveis. Ele foi cogitado de ser ministro da comunicação em Brasília. Chegamos a viajar, ele apaixonado, ele parecia que ele tava enfeitiçado, doido, doido, doido. Ficamos num castelo na Alemanha, de tão rico que esse homem era, andava de jatinho. E eu chorando por causa do meu ex-marido, eu quero meu marido, eu quero meu... Tinha o Victor. O Manglick, ele não percebe as burradas que ele está prestes a fazer. Aí, fiquei com o pai do meu filho, foi bom, porque eu acabei criando todos os meus livros e tal, mas, se não é a burrada que eu fiz. Hoje, eu poderia ter uma outra vida, ou não, mas aí também tem a ver com a coisa do destino. Se eu tenho um resgate para fazer, no caso, se o meu resgate é fazer os atendimentos, estar gravando os vídeos, é um resgate que eu tenho que aceitar e fazer, que eu sei que é isso. Se não fosse, eu estaria vivendo em Paris, por exemplo, agora, né? Mas são os Manglicks da Casa 8. Então, se você tem só na Casa 8, Vênus na 8, Martina 1, 478, são os Manglicks, tá? Ou, por exemplo, volto a falar, Anitta, que tem todo o dinheiro do mundo, ela não é feliz no amor. Manglick. Pode fazer obrigação para o santo, pode fazer o que for, ela teria que fazer o ritual que eu estou falando para vocês, tá? Ou seja, 40% da população é Manglick. se para você está tudo bem, por exemplo, eu sou Manglick, está tudo bem para a Mônica? Toca o barco. Hoje, ter alguém cerceando a minha vida vai me incomodar. Eu prefiro dar meus pulinhos que está tudo bem. Agora, se você tem 20 e poucos anos, até 30, sei lá, até 40, sei lá quanto você quiser, e você quer ter alguém, você, poxa, eu quero ter uma pessoa, você tem que mudar esse jogo. Então, é o que eu falo, você vai num pai de santo, você vai num cigano, você vai numa taróloga, vão dizer que é trabalho feito. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nem tudo é trabalho feito. É uma questão de energia. A energia do IQ é uma energia burra. Por exemplo, você pode ter a tua melhor amiga que te ama de paixão, é um amor verdadeiro, ela te ama. Ela tem uma energia burra que pode mandar uma inveja para você. Ela não tem culpa. Entendeu? Ela não tem culpa, mas ela está te mandando uma inveja. Uma irmã pode estar te mandando uma inveja. É o IQ, ela não percebe. É o manglic, ela não se percebe. Irmãos que dormem no mesmo quarto podem estar mandando uma energia. Casais que dormem juntos mandam energia, vocês nem percebem. Por que a esposa acorda cansada e o marido roncando feito um porco? Energias do manglic, é energia. Posso falar uma coisa para vocês? Eu já falei isso várias vezes. Eu não, durante 25 anos, eu sou médium. Meu ex-marido dormia num quarto, eu dormia nesse. Eu não consigo dormir com pessoas comigo. Numa viagem, tudo bem. Por exemplo, viajo com meu filho, ele dorme comigo no mesmo quarto, tudo bem. 4, 5, 10 dias, vou viajar com um amigo agora, ele vai dormir comigo no quarto, não tem problema. problema. Então, por pouco tempo, tudo bem, mas quem é médium, dependendo da situação, pode roubar a energia da gente. Entendeu? Então, nem tudo, por exemplo, é bem isso, minha sogra fez uma macumba para mim, uma amarração para mim. Ela pode ter feito inconsciente, os demônios dela que fizeram, não foi ela necessariamente. e vocês pagando fortunas. E o pai de santo está indo viajar, passear e tal. E vocês pagando, vocês tontas, vocês pagam. Então, vai o que vocês quiserem também. Sinceramente, depois que eu fui chamada para ir lá na diretoria, sempre sou chamada na diretoria, você tem que parar de falar que o pessoal da rádio está brava com você, que você está falando a verdade. Quer saber? O dinheiro é de vocês? Eu prefiro pegar meu dinheirinho e viajar às vezes do que ficar pagando trabalho. Então, Marte é o planeta do trabalho. Então, o meu Marte, ele, assim, como é que eu vou explicar para vocês? Eu não estou triste porque eu não estou namorando, eu não estou triste por isso, porque Marte é o planeta do trabalho. Eu acordo cedo, trabalho o dia inteiro, termino meu dia o cansado. Então, se você trabalha e está feliz trabalhando, tudo bem. O meu Marte está feliz comigo. Se eu não trabalhasse, esse Marte, mau aspecto, vai me deixar deprimida, triste e infeliz. Então, Marte é um planeta que pertence à classe guerreira dos chátreas, ou seja, dos soldados que ficam muito tempo nas guerras. Existe um certo alívio quando Marte está nos signos de Ares, Escorpião e Capricórnio. Cadê meu mapa? Ai, caramba. Não sei onde eu pus meu mapa. Está aqui. Existe algum alívio quando o Marte está em... Esqueci. Espera aí. Em Ares, Escorpião e Capricórnio. O meu Marte está em Escorpião. Então, ele está feliz aqui. Você tem que ver isso. Então, se Marte está em Ares, Escorpião e Capricórnio, está tudo bem. E aí, como é que a gente pode terminar esse mau aspecto? Por isso que eu estou julgando esse vídeo agora. Você vai realizar o mantra Mangala Gori Deve no dia. Do dia 23 de julho a 22 de agosto todo dia. Você vai fazer isso numa terça-feira. Uma vez ao dia, tá? Se der, aí você vai falar Mônica, eu vou me sentir ridícula. Mas se você quiser tentar, você vai fazer a cerimônia do casamento com o Pote, que é o Kumba Viva, Vira, o Kumba Viva, que aí você vai simular esse casamento com o Pote. Depois você quebra o Pote, faz um buraco e enterra esse Pote como se ele já estivesse morto. Você mesmo pode fazer. Não precisa pagar 10 mil para fazer isso. Você vai simular. Eu, Mônica, bom filho, estou casando com o meu marido Pote da Silva. Nós vamos ser felizes aqui o tempo que for e assim eu consigo destruir essa coisa negativa, essa hora negativa para sempre. Pega o martelo, quebra esse Pote, enterra num buraco e pronto, acabou. Essa energia já foi destruída, tá? E a terra, o barro volta para a terra. Acabou. Tá? E você simula. Compre um anelzinho. Compre um anel, deixa eu ver se tem aqui. Ah, tá aqui, ó. Eu sempre tenho um anelzinho. Ah, não sei. Você pega aí um anel, compra um anel aí de dois reais aí. Põe, né? Você pode fazer assim, ó. O que eu sugeria? Do dia 23 de julho a 22 de agosto, antes, né? Você vai comprar o anel e coloca. Vai realizando o mantra Mangala Guridev, que eu vou fazer agora para vocês e depois eu publico, tá? E aí você está com o... Você vai estar com o anel. Depois que você faz a cerimônia, eu, Mônica Bonfili, estou casando com o pote que tem o nome, né, gente? Que eu já falei para vocês. Que é a cerimônia do pote. Aí depois, quando você quebrar o pote, que você está jogando essa maldição para o pote, você abre um buraco, joga esse pote dentro, joga o anelzinho também como uma viúva e não vai ficar com o anel, né? Compre um anel de cinco reais, joga o anel e joga dentro do buraco, tampa e... Esmigalha bem esmigalhadinho, abre um buraco e deixa lá. Se possível, nunca mais volte para o local. Em terra, você se transforma em uma viúva. Essa maldição vai para o pote, tá bom? Eu sei que vai parecer meio ridículo, mas era legal você fazer, tá? Se você quiser fazer o mapa astral e a revolução com algum astrólogo que tenha conhecimento disso, você pode fazer. Quer marcar o mapa comigo e a gente ver? Pode marcar. Eu acho que vale a pena se você quiser. A gente vai ver no mapa natal e na revolução se existem essas parcerias, tá? Em todos os mapas, gente, na verdade, dá para ver se tem parceiro. Todos os mapas que eu faço, eu vejo um parceiro muito, muito... Acho que de cada 400 mapas que eu vejo que não tem. É porque ela não quer. Mas a grande maioria sai namorado no mapa. E o que é revolução? Porque o mapa natal é assim. Quando você sai das entranhas da sua mãe é gerado o mapa. Então, a gente vai ver o que vai acontecer, né? Se a gente vê uma dificuldade de namoro, também a gente vê. O que é revolução? É feito anualmente. Nas revoluções é que a gente vai ver o namorado ou a namorada para a pessoa. E aí, a gente vai consertando e o mapa vai dando dicas para ela de onde ela vai conhecer essa pessoa. O mês que ela vai conhecer, como ela vai conhecer, o mapa dá as características de como ela vai conhecer a pessoa, né? Se ele é brasileiro, se ele está nos Estados Unidos, se ele está na Europa, se vai conhecer na escola, se vai conhecer através dos amigos. Por exemplo, se o mapa fala que ela vai conhecer através dos amigos, sinto muito. Mas você vai ter que, ao ser convidada para um churrasco, você vai ter que ir, meu bem, você vai ter que sair de casa. Se você tem aspectos na revolução com o Vênus com o ar, você vai ter que entrar no aplicativo. vai ter que entrar no aplicativo para conhecer. E na revolução dá a data certinha para você entrar no aplicativo. Eu falo para a minha cliente, você vai entrar no dia 22 de setembro ou 22 de outubro, você vai entrar nessa data para conhecer o Filho de Deus. Não adianta entrar antes nem depois. O mapa lhe dá a data certinha. Então o mapa, ele me ajuda nesses casos. Entendeu? Você pode... Gente, não sei se os outros astrólogos têm essa capacidade. Eu tenho, graças a Deus. Estou vendendo o meu serviço? Não preciso. Estou bem. Estou lotada. Acho que em dois meses estou lotada. Não preciso. Quer fazer o mapa que eu conheço? Manda o que eu faço aqui. A gente faz. Eu deixo o telefone aqui no negócio escrito aqui embaixo. Você entra em contato com a Patrícia, você marca. Mas não vai fazer as besteiras de marcar trabalho para tirar as coisas. Não precisa gastar fortuna, gente. O que a gente tem que ver é em qual revolução você vai conhecer o rapaz. Entendeu? Na revolução... De repente, em 24, 25, você não vai conhecer. De repente, em 26, espera dois anos. Não é? Na revolução, o que você vai descobrir? Você conhece a pessoa, você vai estar mais preparada emocionalmente, você vai estar mais madura. Quantos mapas que eu faço, eu falo gozado, está dando o que você vai conhecer ele no estudo. Ah, eu estou fazendo uma posse fora do Brasil. Você vai conhecer fora. O mapa, ele traça as características de onde ele é, de que país que ele é, de que cidade ele é. Ele dá as características físicas. Agora, quer aproveitar no dia 23 de julho, 22 de agosto e faz essa oração? Você pode fazer. Quer fazer a cerimônia depois, no dia 23 de agosto? Você faz. Você fecha fazendo a cerimônia com o pote, quebra e enterra. Não custa. Você vai se sentir meio ridícula? Faz. Você já fez tanta coisa ridícula, inclusive eu? Você não faz. Faz. Combinado? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer oração em indiano e vou fazer oração em português, tá bom? Essa oração, você vai fazer todo dia, do dia 23 de julho a 22 de agosto. Vai começar numa terça-feira, tá? Ah, eu perdi um dia? Você vai quebrar um pouco desse mantra, tá? Aí você quebra um pouco dessa energia, pelo menos assim que os indianos funcionam, tá bom? Então, eu vou fazer. Então, presta atenção. Se você quiser pegar a minha voz e gravar no celular, também é bacana, tá? Então, vamos lá. Om Sarva Mangala Mangalyes Shive Sarparta Sadikhe Saraneaye Triambake Gauri Narayani Namaste Sriti Sthiti Vinasna Sakti Bhute Sanatani Gunasraye Gunamaye Narayani Namaste Saranagata Jinarta Paritrana Parayane Sarvas Yarti Hare Devi Narayani Namaste Jaya Narayani Namaste Jaya Narayani Namaste Jaya Narayani Namaste Jaya Narayani Namaste Om 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 Agora eu vou fazer em português, tá? Se pra você, na linguagem indiana, se ficar difícil pra você. Agora eu vou fazer em português, se pra você é melhor. Ó tu a mais auspiciosa entre aquilo que é auspicioso. Ó consorte de Shiva. Ó tu cumpridora de todos os desejos. Ó refúgio de todos. Ó Narayane, saudações a ti. Ó eterna, tu és o poder que cria, preserva e destrói os mundos. Ó tu, ó tu a encarnação dos Gunas. Ó Narayane, saudações a ti. Ó tu salvadora suprema de todos aqueles que são humildes e aflitos e que vêm a ti em busca de refúgio. Ó tu, removedora dos sofrimentos de todos. Ó deve, ó Narayane, saudações a ti. Glória a Narayane, saudações a ti. Tá bom? Namastê, namastê, namastê. Onshanti, gratidão. Namastê. 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 Obrigado.